O registro, portanto, aqui do nosso blog cardozosilva.com.br TV União aqui no Rio Barra Nova Município aqui de Caicó, altura do sítio Umari Olha só a cheia Cheia do Rio Barra Nova Em direção aí à cidade de Caicó Começar aqui com um cidadão aqui Meu amigo, você, como é seu nome? Manuel Marinho da Silva Como? Manuel Marinho da Silva Manuel Marinho, qual a alegria do senhor? É uma alegria grande, graças a Deus Porque dois anos de século aqui a gente sofrendo E graças a Deus veio uma água dessa chovendo É animação A situação como é que estava, senhor? A situação é difícil, a água é tudo difícil Para a gente pegar Agora mudou? É, agora se Deus quiser vai melhorar Se Deus quiser Tem dias que eu imaginava Só Deus me sentando Porque ela tem muitos milagres Os poderes dela Aí eu disse, eu tenho fé em Deus Que o irmão está muito seco O gado morrendo de cera A gente tinha pena Mas nós ia buscar longe Para cozinhar o genzinho da rami Da fia Bicho em rami, curica Se não fosse E rivão costa para beber Porque eu não tinha A situação está diferente agora? Está, muito E aqui na encarna não A gente estava atento Então eu não tinha como botar essa água Como é o nome da senhora? Maria de Nude Simone Sítio? O Mari O Mari Muito bem Vamos agora, vamos agora Mostrar aqui Olha só Vamos mostrar aqui exatamente Aí o nosso blog Cardoso Silva.com.br Também TV União Olha só Olha só Que bacana Que beleza Rio O Mari Rio Barra Nova Em direção Aí o Assu de Tães Em Caicó Cheia aqui total O pessoal aqui Vem um carro aqui Não conseguiu passar Vai logo voltando Inclusive E a gente Já vai registrando tudo Aqui Que bacana Viu? Vamos passar para cá Vamos passar para cá E mostrar aqui Olha só A correnteza lá Olha só O registro Sítio Mari Caicó Sexta-feira Nesse dia 14 Né? Registro Portanto Dia 14 De Fevereiro De 2014 Né? Olha só Rio Do Mari Muita correnteza Forte Lá no detalhe Lá Olha só Mostrando lá No detalhe A correnteza Bastante forte E a alegria Do povo sertanejo Nessa chuva Caída Chuvas caídas Aí Na noite De Quinta-feira Madrugada De sexta-feira Exatamente Aqui No rio No rio Barra No rio Barra Nova É para o Itan Todinho Ali o rio Pé do Vicente Está com muita água Esse vem de lá Com muita água Também Vem de lá Da madaria Vem de lá Passa lá Para o Itan Muito bem Está aí o registro É importante Olha só Olha só A gente tem rio Percha desse Eu acho que Toda a vida Eu passo a rádio Ali na entrada Do Itan Não está seco demais Está longe Olha já Olha o balde É, né Longe Da beira Da água As pedras secas É Vamos ver 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 Vamos ver